Viemos aqui no Walmart hoje comprar algumas coisinhas, mas principalmente pra poder comprar um peru. A gente gosta de comprar essa caixa que vem com 60 ovos. Olha o que eu encontrei aqui! Eu nunca tinha visto! Aqui não. Encontramos um peru aqui, ó, bem interessante. Aqui fala que já tá pronto pra ir no forno. Ou seja, já está temperado, né? Gravando esse vídeo hoje, dia 22 de novembro. Estamos chegando aqui no Home Depot agora. Nós estamos precisando de cadeiras lá pra casa pro almoço de amanhã de Thanksgiving. E também a gente vai comemorar o aniversário dele, né? Amanhã também vai ser um dia muito, muito especial, muito importante. Galera, vou começar agora a parte mais legal que é organizar a casa, né? Vou estar fazendo mesa posta pra receber nossos convidados. E vou estar compartilhando aqui com vocês também. Vou começar por essa mesa aqui e depois nós vamos colocar outras duas mesas aqui na sala. Tirar esse arranjo. A toalha tá limpinha, então só vou dobrar. E aí eu vou estar mostrando pra vocês o que eu comprei pra poder fazer essa decoração aqui pra receber o pessoal pro Thanksgiving. Barra aniversário do Azeias, né? A toalha do ano passado, gente, que eu tinha comprado ela. E eu ainda não tinha usado, né? Ela tava embaladinha. Vou mostrar pra vocês. Vou começar pela toalha. Comprei todas essas coisas no Azeias, gente. As coisas no Azeias são bem baratinhas, ó. Comprei toalha de mesa branca. Ai, meu Deus. Tá parecendo que é pequena. Nossa, aqui nessa mesa ela deu a continha. Quase, na verdade. Que nem... Aqui na beiradinha, ó. Tá curta. A toalha tá muito amassada, gente. Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar ela um pouquinho na máquina de secar. Pra ver se tira esses amassados. E aí, como serão três meses, né? Eu comprei... Ah, não. Eu comprei quatro toalhas. Porque era o pacote, né? Só vendiam... Só vendiam de quatro. Na verdade, eu precisaria só de três. Porém, só vinha quatro. Mas, lembrei, vou colocar ali fora. Na mesa da varanda. Não tinha pensado na mesa da varanda, sabe? Então, eu vou usar três. Pras mesas vão ficar aqui dentro de casa. E uma... Pra mesa lá de fora. Ela é tipo aquelas toalhas... Que o povo usa muito pra eventos. Que aluga, sabe? Olha que tecido, gente. Pra restaurante também, sabe? Mas é bem baratinho mesmo, gente. Isso aqui... Eu fico bobo. Como que tem algumas coisas... Que são muito baratas? Acho que custou... Trinta dólares essas quatro toalhas. Aí, vou abrir essa daqui também. Eu tô muito ansiosa. Decorar logo essas mesas. Então, vou colocá-la pra secar. Vamos ver se vai desamassar um pouquinho. Agora, não sei se eu lavo. Acho que vou lavar, né? Lavo rapidinho. E depois coloco pra secar. Acho que é melhor, né, gente? Gente, eu resolvi colocar só pra secar mesmo. Tem um negócio na máquina ali. Um modo que é steamer. Aí, eu tô testando. Vamos ver se não vai sair muito amassado. Os toalhas. Resolvi colocar só pra secar mesmo e tal. Porque não tá sujo, né? Vou deixar pra lavar depois. Depois do almoço. Enquanto isso, ó, a cadeira, né? Vamos ver como vai ficar a decoração na cadeira. Sim, gente, que eu vou decorar até a cadeira. Em uma cadeira. Comprei aquelas capas branquinhas, sabe? Agora, vamos ver como é que coloca aqui. Deixa eu ver se eu lembro sem precisar assistir o vídeo. Acho que é assim. Nossa, é bem transparente, tá? Ó, tem uma capinha aqui pro pé, tá vendo? Olha, gente, peraí, deixa eu vir aqui, ó. Olha como ficou. Cadeira encapada, né? E aí, comprei pra cadeira ficar bonitinha. Tcharam! Tô achando que essa máquina, ela... O sensor dela detectou que é que as toalhas estão secas. Olha, gente. Comprei esse negocinho. Parece até um sushiã, né? Um top, ó. Dá pra usar como top aí, ó. Olha. Ó, gente. Resolvi comprar nessa cor, porque aí combina com qualquer coisa de decoração. Isso aqui eu vou guardar pra vida, né? Não é reciclável, não é descartável, né? É reciclável, não, gente. Desculpa. Não é descartável. Então, é uma coisa que vai ficar pra assim. Ó, peraí, deixa eu ver. É assim mesmo. Ó, gente! Muito chique! Meu Deus! Tô boba! Essa cadeira tá muito chique, ué. Gostei. E aí é aquilo, né? Vou ter essas coisas aqui pra sempre. Quando eu, sei lá, a gente for fazer um aniversário, né? Qualquer tipo de reunião. E aí que eu for decorar, eu já tenho as toalhas de mesa, já tenho as capas de cadeira. Já tenho esses acessórios aqui. Que, inclusive, eu achei muito fofo. Bem prático. Tinha aquele de laço também, né? Que é mais tradicional. Mas eu fiquei pensando, será que o laço já vem pronto? Aí eu fiquei com medo do laço não vir pronto e eu ter que dar o laço? Aí seria mais trabalhoso e talvez não ia ficar tão bonito. Porque eu não ia saber dar o laço direitinho, tá? Aí por isso eu resolvi comprar esse aqui, que é super prático. Esse aqui não é tão fininho, mas lembra? É meia calça. Deixa eu mostrar pra vocês a cadeira. Olha aí, galera. Tá vendo? Tem aqui esse detalhe, né? Que não fica tão bonito. Porém, esse aqui vai ficar, né? Pra dentro da mesa. O importante mesmo é aqui do lado de trás. E fica uma coisa bem delicada e bonitinha, ó. Gente, isso aqui dá pra usar até pra, sei lá, né? Festas mais chiques, ó. Você ter em casa e poder até alugar. Trabalhar alugando essas coisas. Mas esse tecido aqui, achei ele muito fininho, hein? Apesar que eu comprei, lógico, né? Os mais baratinhos. Não sei. Tá vendo, gente? Como ele é transparente. Até no vídeo tá dando pra perceber, ó. Ele é super transparente. Mas, ó. Não, gente. É transparente demais. Entendeu? E essa cadeira é bege. Já pensou se ela fosse uma cadeira, uma cor mais escura? Ia dar pra ver mais ainda. Também não foi caro essas capas de cadeira. Foi bem baratinho, sabe? Eu quero testar, ver se dá nessa cadeira grande aqui, gente. Bora fazer o teste. Meu Deus do céu. Olha, eu tô achando que alguma cachorrinha, ou a Sky, ou a mina vomitou aqui, ó. Gente, eu preciso urgentemente fazer aquele negócio nessas cadeiras. Meu Deus, eu tô enrolando de impermeabilizar. Ó, passa aqui esse elástico. Vamos ver se tá aqui a cadeira, né? Não sei. Essa cadeira aqui é bem maior do que aquela outra ali. Aí, deixa eu ver como é que é aqui, se eu tô certa. Acho que eu tô errada, gente. Ok. Até agora tudo bem. Tá super apertado, galera. Mas, eu vou deixar. Eu vou deixar, sabe o quê? Eu quero evitar de sujar minha cadeira. Uau, agora vamos colocar um negócio bonitinho. Veste aqui o top na cadeira. O cropped. Gente, né? Ficou até bonito. Deixa eu ver se isso aqui é ruim pra sentar. Não, tá ok. Olha que lindo. Porque aí vão ficar tudo igual, né? Apesar que as cadeiras são tamanhos diferentes. Vai ter assim, né? No ambiente aqui, das mesas, elas vão estar iguais. Eu quero fazer tudo com muito capricho. Quero fazer tudo com muito carinho, muito amor. Fazer o meu melhor, sabe? Quero fazer o meu melhor. Pra deixar o ambiente bem gostoso, agradável. Pra receber, né? Familiares e amigos que são tão queridos pra nós. Pra gente passar um momento bem agradável, né? Afinal de contas, é dia de ação de graças e aniversário do Azeves. Olha, gente. Quero caprichar bastante. Que todo mundo perceba, sabe? Tipo, uau. A Fábia pensou em todos os detalhes. Quando a gente se sente bem recebida, a gente se sente amada. A gente sente amor, né? Quando você vai na casa de uma pessoa que você chega. E a pessoa preparou pra você. Não precisa nem ser uma mesa posta. Sabe? Mas a pessoa preparou, sei lá, um lanchinho. Sabe? Por mais simples que seja. E se a pessoa já preparou ali um ambiente pra te receber. Você se sente bem. Se sente acolhida. Se sente amada. Então é muito gostoso. Você receber seus amigos. Quem você ama. Sabe? Da melhor maneira possível. E como eu gosto de ser bem recebida. Eu gosto de receber. Sabe? E receber sempre da melhor maneira possível. Nós, nossos familiares e os nossos amigos. Merecemos, sabe? E é isso, gente. Vou lá na máquina agora ver se os panos já secaram. Se já secaram, não. Se desamassaram. 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 Se inscreva no canal 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 Vai virar já? Cuidado hein Daiane Deixa eu mostrar aqui pessoal Ah bom E aí ela vai colocar nessas vasilhas Lindas, maravilhosas Galera, ele fica meio aguado assim Mas depois ele engrossa Ele incorpora Ah, se isso é gostoso, meninas É isso aí? Ah, só pensei que é grande O que foi, Bia? Eu gosto, não importa não Quando tem esses torratinhos Não, não é queimada Você vai engrossar? Você vai engrossar? Gente, arroz doce ficou pronto, ó Delícia Tenha fé, sim, você vai ter que ir embora Tenha fé, sim, você vai ter que ir embora Eu fiquei quase duas horas Vai menina, vai sim Aqui tá quente ainda Por isso que tá assim Depois ele engrossa Tenha fé Se isso a fé move montanhas, minha filha Na hora que bate Não dá, gente Vai pensar que tipo, nossa Ai, meu Deus do céu Ó, o almoço tá aqui embaixo, ó Aí tá cozido, viu, gente O almoço tá cozido Vou querer rapar panela aí Você deixou a rapinha? Ué, acho que a rapinha saiu, ué Grudou, ué Ela levantou Não, vou jogar um pouco desse caldo fora Não Não, vai lá Não, tem muito arroz aqui Tem muito arroz aqui Pega caca Caca espumadeira Eu ia pegar isso Caca espumada Você pensou mesmo que eu? É claro Tô assim, tá com uma cara estranha Não, tá aguado Mas vai endurecer, ué A gente tá muito boa Pra ser cozinheira, não, viu Meu Deus A gente se esforça, né Olha, a gente se esforça, tá Nossa, mas que eu já atropeio Tá bom, hein A mãe teve duas filhas, velho Nenhuma puxou o talento dela É brincadeira, né Nossa, incrível, né Chega a ser triste A gente não puxou pelo menos o gosto Porque se a gente gostasse A gente procurava mais saber Agora já nem o gosto Pra cozinhar a gente não puxou Não, nada Filho, você vai tomar Você não vai comer arroz doce Você vai beber Você vai beber Você não vai comer, não Mas é arroz doce mesmo Ô, velho, que essa espumadeira aí tá muito engraçada Se tiver gostoso, tamo no lucro, hein Tá quente Tá quente Tá quente Vou colocar meu peru Agora pra assar Olha a hora Dez da manhã Eu esqueci de colocar mais cedo Agora que eu lembrei E ó, eu fiquei virando ele, sabe De tempos em tempos Olha como que ele tá bonito E aqui tá, ó Tempero Gente, ele tá lindo Eu vou colocar ele agora pra assar Já coloquei o forno pra pré-aquecer E aqui tá o bolo Que eu fiz ontem Gente, o bolo não ficou bonito não Ele murchou Meu Deus do céu Ai, gente do céu Tô chateada Acho que vou fazer outro bolo Pra poder ficar mais alto, sabe Colocar assim por cima Acho que vou fazer outro Gente, tô triste demais, viu Olha isso Eu fui cortar as laterais Pra ele poder ficar reto E aí, gente O bolo está cru no meio Simplesmente Olha aqui Gente do céu Virou uma papa Nossa, eu nunca fiz um bolo Que ficasse desse jeito, não Horrível Ah, não Sério Gente, eu não sei o que aconteceu De verdade Esse aqui tá assim Porque eu tava aqui comendo As laterais, ó Experimentando aqui As laterais Nas laterais ele tá Gostoso Mas Aqui É só um dedinho que ele assou, ó E bem a bordinha Que eu gosto, né Eu vou ficar comendo aqui Só a bordinha, gente Mas o bolo deu ruim Deu ruim, gente E o pior Não é isso O pior é que eu não consigo Fazer outro bolo agora Porque Eu coloquei o peru aqui E o peru ocupa todo O espaço Ou não Ai, gente Só sei que eu tô Triste, chateada Decepcionada Comigo mesma, né Óbvio Tudo pronto Pra receber Nossos Convidados De hoje O Zé Foi se arrumar, né Tomar banho Trocar de roupa Falta meia hora, né O horário marcado hoje Foi uma e meia Agora são uma hora da tarde Eu acabei de colocar o arroz Pra cozinhar Na panela Mas antes disso Antes do pessoal Começar a chegar Eu vou mostrar pra vocês Todos os detalhes Da nossa decoração Deixa eu acender as luzes aqui Porque depois que o pessoal Começar a chegar Eu já não vou conseguir Mostrar mais Não vou conseguir Dar tanta atenção Aqui pros vídeos, né Então eu vou filmar Vou gravar tudo agora Pra vocês Começando aqui Por essa mesa, gente Que é a mesa Dos jovens Jovens Vão sentar nesta mesa Nick e Joshua Eles fizeram Essas plaquinhas aqui, ó Nome marcadinho Cada um vai ter O seu lugar reservado, ó Que é pro Luan Felipe Joshua Uai Acho que essa daqui É do Nick Ele escreveu de Ele esqueceu De escrever o próprio nome Aqui temos Sabrina Bianca A Fabiana Que é Não é a Fabi da Ana, né É a Fabiana De uma amiga nossa Que vai estar aqui E a Juliana, gente E aí, ó Temos essa mesa Então Toda Bem decoradinha Ah, eu vou acender As luzes Mas eu vou acender As luzes aqui Cadê o negocinho? Ele fica escondido Aqui, ó Eu acho que eu vou deixar Pra acender Olha que lindo que fica, gente Eu vou acender agora Depois eu desligo E ligo na hora Que o pessoal Estiver chegando Pra não acabar A bateria Apesar que eu acho Que não vai acabar Assim, né Tão rápido Eu espero que não Eu estou apaixonada Então, ó Essa aqui É a mesa dos jovens Nossa Eu tô Gente, eu tô encantada Estou simplesmente encantada Essa cadeira aqui, ó É da Laís Ela tem um bebezinho Liam O filho dela Esse aqui é pro esposo Da sister A cadeira dele tá aqui Porque aqui Ficava muito perto da porta, né Aí ia atrapalhar Na hora que o pessoal Estiver chegando Então aí nós deixamos Assim, por enquanto Já vou acender A luz do presépio Pronto Luzes acesas Aqui do presépio Daiane Uai, esse aqui é da Daiane, gente Olha Como é que é bom Dar uma revisada, né Ô, gente Não é coisa mais linda Essas plaquinhas E o bom é que dá Pra guardar depois Ela é de madeira, ó Depois eu vou guardar Pra usar o ano que vem, né Eu tô apaixonada, ó A Daiane Adriana Esse aqui é o Daniel Esposo Da Adriana Aqui temos o Rogério Que é esposo Da Joelma Eu O anfitrião Ó Oséias Vai sentar na ponta Pra pagar a conta Aqui tem o Romair Tem a Lilian E O nosso amigo Robson Aqui tem o Lucas Acho que eu não mostrei o Lucas Que é esposo Da Laís Agora eu vou acender Deixa eu ver Deixar piscando Isso Gente, olha as tacinhas Olha que coisa mais bonitinha A taça O copinho Nem parece que é descartável, né Não, sem contar Os pratos, né Gente Esses pratos são assim Aqui Pratinho de sobremesa Maravilhoso Ah, galera Eu mostrei pra vocês direitinho Esse aqui, ó É um suplá É um suplá, gente Descartável Ele é de papel Simplesmente É uma folha de papel Que aí você usa Como um suplá Nossa Eu tô apaixonada Gente Comprei no Amazon Tem vários modelos Um mais lindo Que o outro Então assim Fica super prático E super lindo Pra você decorar Sua mesa posta Pra qualquer ocasião, né Porque lá tem vários Várias estampas, tá No Amazon Fica a dica pra vocês Ó, tudo que eu comprei aqui Foi no Amazon, gente Amazon é vida, né Então eu sempre faço Uma pesquisa, assim Pra ver as coisas Que eu vou comprar lá Sempre tudo certinho, sabe E graças a Deus Eu sempre dou sorte, gente Eu não sou de Ter problema com Minhas comprinhas do Amazon, não Mas mostrando aqui pra vocês Ó, logo na hora que O convidado chegar Ele vai ter essa Visão aqui Entendeu Vai já dar de cara Aqui com essa mesona Com aquela mesinha ali, né Que eu gostaria muito Que fosse todas assim Mas não Não tinha espaço Então aquela ficou lá Essa ficou aqui E eu vou acender Também Pronto Só sei que eu tô Encantada, gente Com todos os Detalhes Veio As plaquinhas todas No mesmo pacote, né Mas cada uma É Uma palavrinha Diferente Ficou muito Parecendo até um Um casamento Isso aqui, né Ficou tão bonitinho Ó Esqueci de falar pra vocês Um detalhe Eu lavei as toalhas Né Tive que lavar Mas Ela não tirou os amassados Gente, ó Tá vendo? Se você reparar Você vê os amassadinhos aqui Mas eu não tinha tempo pra passar Não Eu tive que colocar assim mesmo Galera Ai, gente Mas eu tô muito feliz E muito grata a Deus, né Porque hoje é o dia de ação De graças Então eu tenho o sentimento Mesmo de gratidão Por isso eu quis fazer Tudo Sim, pensando em cada detalhe Com muito amor Com muito carinho Muito capricho Quis fazer com excelência mesmo Porque Quis fazer o meu melhor, gente Em gratidão a Deus Por tudo Primeiramente pela nossa vida Pela nossa família Pelos nossos amigos Pela nossa casa Pelo alimento Que nós Graças a Deus Temos todos os dias, né Pelas misericórdias do Senhor Que se renovam Todas as manhãs Ao acordar A gente sente As misericórdias do Senhor Se renovando Então, assim É um sentimento Enorme mesmo De gratidão E é isso, gente Agora eu vou Tomar meu banho Me arrumar E esperar As nossas visitas chegarem Daqui a pouco tem visita chegando E eu morro de vergonha Eu quero estar pronta Na hora que todo mundo chegar Olha que lindo Eu achei que ficou muito, muito linda Todo mundo preparado Para o almoço, gente E até a próxima E aí Tá E aí Legenda Adriana Zanotto